Aleluia Irmãos, durante essa semana, eu orando ao Senhor O Espírito me trouxe essa passagem ao meu coração E eu acredito que a igreja conhece muito É um texto muito pregado Você que é leitor da palavra, eu acredito que você já passou por aqui E o Espírito Santo ministrou algumas coisas ao meu coração E eu quero dividir com a igreja nessa noite Amém? O livro do Êxodo, capítulo 1 Vai começar narrando, nos contando Como foi a entrada de Jacó e seus filhos no Egito O texto vai nos mostrar dizendo Que foram 70 almas que entraram no Egito No tempo em que José foi levantado por Deus para governar Em um tempo de crise, em um tempo de muita dificuldade que o Egito enfrentou Você vai se lembrar que José foi vendido pelos seus irmãos E foi conduzido a essa terra Mas quando nós começamos a ler o texto e olhamos para essas passagens Nós vamos entender que o Senhor levou José para o Egito Por um propósito Afim de trazer livramento para o seu povo em um tempo de crise E a Bíblia vai dizer que Deus levanta José com muita sabedoria E José vai trazer muitos benefícios ao Egito durante esse tempo De crise em que o Egito vai enfrentar Então os egípcios vão ser beneficiados Diante de tudo aquilo que Deus vai começar a fazer E a dar estratégia para esse jovem chamado José Só que a Bíblia vai nos narrar dizendo que o tempo passa José morre E essa geração também vai morrer O rei a qual conhecia os feitos de José Também não se faz mais presente E a Bíblia vai nos dizer que se levanta um novo rei Um rei que não conheceu os feitos que José operou no Egito Ou não deu credibilidade Tudo aquilo que José operou no seu tempo E o texto vai dizer que quando esse novo rei se levanta Ele vai começar a olhar para os israelitas E vai observar que algo fora do normal estava acontecendo O povo estava crescendo de maneira absurda Porque esse povo no tempo de José Recebeu uma terra em Gose E ali eles frutificaram de maneira tremenda Eles cresceram A Bíblia diz que eles se fortificaram Eles frutificaram E eles cresceram de maneira incompreensível aos olhos humanos Então esse novo faraó vai observar que há um crescimento aqui fora do normal Alguma coisa que não é normal Numa lógica humana começa a acontecer E esse povo cresce de maneira forte Esse povo vai se enumerar de maneira extraordinária E esse faraó vai começar a ficar preocupado E ele vai começar a entender Que se esse povo entender O quanto sobre eles há um poder Na sua unidade Ele poderia até mesmo tomar o lugar dos egípcios Então o faraó vai começar a se preocupar Afim de achar que esse povo poderia tomar o seu lugar Porque ele entende que aquele povo era forte Ele entende que aquele povo estava crescendo de uma forma absurda E ele vai começar agora a lançar algumas estratégias Para paralisar o crescimento desse povo Só que quando nós lemos em Gênesis capítulo 12 Nós vamos observar vendo Deus convidando o homem chamado Abrão Que posteriormente o Senhor vai mudar o seu nome para Abraão E faz uma promessa para esse homem Dizendo que ele seria pai de uma grande nação Que através dele o Senhor abençoaria todas as famílias da terra Que através desse casal O Senhor acrescentaria de maneira que se ele pudesse Irmã Genaína contar O Senhor chama ele e diz assim Se você puder contar a areia da praia Conta Porque assim será a sua descendência Abraão olha para os céus Conta as estrelas Se você puder contar as estrelas do céu Assim será a sua descendência Observa que o Senhor está dizendo para ele Se você puder Porque o Senhor sabe Que Abraão poderia de forma alguma Ter dimensão da grandiosidade Que o Senhor iria fazer através da vida dele Então entenda que através desse povo Havia uma promessa E a promessa Genaína que estava sobre esse povo Não era uma promessa humana Porque um homem promete muitas das vezes Não tem capacidade de cumprir com a sua palavra Só que quem estava fazendo a promessa Para esse casal Era o Deus Todo-Poderoso Era aquele que tinha poder e autoridade Sobre todas as coisas E ele vai dizer que esse homem Vai frutificar de maneira incontável Então esse novo faraó que se levanta agora Não tem dimensão que esse povo caminha Com uma promessa sobre eles Esse novo faraó que vai se levantar agora Não tem dimensão que o Deus Que os permitiu chegar até aquela terra Havia liberado sobre eles uma promessa E promessa é de crescimento Só que faraó não entendendo isso Ele vai começar a armar algumas estratégias E ele vai dizer Nós precisamos parar com o crescimento desse povo E uma das coisas que ele diz Ele chama os seus chefes E ele vai dar uma ordem para eles Dizendo assim Aumenta a carga horária de trabalho Aumenta o trabalho desse povo Vamos afringir esse povo De maneira que eles não consigam multiplicar De maneira que eles não consigam mais crescer De maneira que eles não consigam mais evoluir Então vamos colocar sobre eles Um tributo de trabalho triplicado Dobrado Vamos enfadar esse povo de tanto serviço Só que isso aqui alegra o meu coração Porque quando eu olho para esse texto A Bíblia vai dizer Que quanto mais o povo era afringido Tanto mais o povo se multiplicava Eu não sei se você já entendeu isso aqui nessa noite Só que eu já quero deixar um recado do céu Para essa igreja Deus está dizendo Que nenhum tempo Nenhum tempo trabalhoso Nem tempo de tribulação Não há aflição Não há pandemia Não há calúnia Não há luta Não há adversidade Que tem poder de parar com o crescimento Daquele que os céus ordenou Crescer e multiplicar Deus está dizendo Para essa igreja nessa noite Que o tempo presente Não tem capacidade De impedir o propósito Que eu estabeleci sobre a tua vida Alguém entrou aqui nessa noite Preocupado Angustiado Perguntando ao Senhor Como as coisas se darão Diante desse tempo trabalhoso Só que Deus te sentou Aqui nessa noite E a palavra dele Para o teu coração é O tempo de aflição Não vai parar Com o meu crescimento Na tua vida Deus está dizendo Para essa igreja Quanto mais a minha igreja É afligida Mais eu libero O crescimento Sobre ela Quanto mais o meu povo É imprensado Mais eu libero Crescimento Sobre a minha igreja Faraão não entendia Que sobre esse povo Existia uma promessa de Deus E ele vai começar Agora a armar estratégia Só que a Bíblia vai dizer Que o povo Continua crescendo Então ele percebendo Que o povo Continua crescendo Ele não vai parar Com as suas artimanhas Porque o nosso adversário É assim Ele insiste De todas as formas Para impedir Aquele que Deus chamou Para viver Coisas extraordinárias A retroceder E parar no meio do caminho O nosso adversário Não é como eu e você Que muitas das vezes É inconstante E no meio da trajetória Nós retrocedemos E paramos Não O nosso adversário É insistente E a Bíblia vai dizer Que ele continua Armando estratégia Para impedir O crescimento desse povo Observando que o povo Não para de crescer Observando que o povo Não para de multiplicar Entendendo ele Que o povo Permanece forte Permanece frutificando Ele vai dizer Já que o aumento De trabalho Não para com o crescimento Dele Então vamos fazer o seguinte Vamos matar Todos os meninos Das hebreias Porque matando Os meninos das hebreias Faraó entendia Que poderia impedir Que aquela nação Progredisse Que aquela nação Frutificasse Da maneira Que já havia Sobre eles Estabelecido Uma promessa E agora ele vai chamar Cifra e Poá Isso aqui me chama a atenção Porque o texto vai dizer Que ele chama Essas parteiras Ele convida elas E libera sobre elas Uma palavra Todas as vezes Que as hebreias Foram dar a luz Vocês vão entrar Na casa das hebreias E vocês vão observar Uma coisa Se for menina Deixa viver Porém se for menino Matai-os Essas parteiras Vão receber uma ordem E a ordem Que está sobre elas É Vocês precisam Trazer morte Dentro da casa Das hebreias Se for menino Não deixa viver O texto diz Que elas ouvem A ordem Que for liberada Sobre a vida delas E quando uma hebreia Ia dar a luz O texto diz Que elas vão Só que a palavra Do Senhor Vai dizer algo Que ardeu Meu coração Porque o texto diz Que as parteiras Temeram ao Senhor E não executaram A ordem Que o rei liberou Sobre a vida delas E eu já quero Trazer uma palavra Aqui aos nossos corações Nessa noite Porque as parteiras Pastor Elas tinham A funcionalidade De ajudar Quem estava gerando Dar a luz A funcionalidade Que estava sobre elas Era ajudar Era dar suporte Para quem estava Gerando Um filho Só que a ordem Que está sobre a vida Delas é Vocês precisam Matar os meninos Hebreus Só que quando elas Entram na casa Das hebreias A Bíblia vai dizer Que ela teme ao Senhor Sabe por que Que ela teme ao Senhor? Porque quem foi Levantado Para ajudar Dar suporte Entende que não pode Abortar Quem está gerando vida Eu não sei Se você está Entendendo isso aqui Mas Deus está dizendo Quem foi Levantado Para dar suporte Não pode Se permitir Ser influenciado Pelo adversário Para abortar Quem está gerando vida Deus me trouxe aqui Para profetizar A vida de alguém E dizer que a funcionalidade Que ele te levantou No reino de Deus Não foi para abortar Quem está gerando Foi para dar vida E para ajudar Dar suporte Eu não sei Se você entendeu Isso aqui Mas pega na mão De quem está do teu lado Eu sei que nós estamos Em pandemia Olha para ele Nessa noite E diz O reino está te levantando Para ajudar Alguém A dar suporte O reino Está te levantando Para sustentar Alguém Que está gerando vida Deus está dizendo Nessa noite Para a igreja Eu estou levantando Um exército forte Que ao invés De ser influenciado Para tentar abortar Quem eu chamei Para dar vida Deus está dizendo Eu vou levantar Para dar suporte Eu vou levantar Para ajudar A gerar vida Elas temem ao Senhor E por que temem ao Senhor? Porque eu vou repetir Isso nessa noite Eu não posso permitir Que as influências Do inferno Contra a minha vida Traz ao meu coração O sentimento De inferioridade E tento paralisar Quem Deus chamou Para dar vida Deus está dizendo Eu também tenho Um projeto contigo Você pode até Não gerar Aquilo que alguém Do teu lado Está gerando Mas o Senhor Está dizendo Eu te chamei Para andar em unidade Eu te chamei Para dar suporte Eu te chamei Para ajudar Eita E elas temem ao Senhor Porque eu posso Até não estar gerando Na mesma proporção Pastora Que você tem gerado No reino de Deus Mas ainda que eu não Gero aquilo que você Tem gerado Deus não me chamou Para abortar Deus me chamou Para te dar suporte Ramante Ou decanta Rabandakai Rebedequei Eu posso até Não gerar Na mesma proporção Mas o Senhor Não me chamou Para abortar Nada na vida De ninguém O Senhor me chamou Eu vou te ajudar Ai Rebedequei Você vai gerar Você vai gerar Você vai gerar E eu já quero Profetizar aqui Nessa noite Que Deus vai levantar Alianças Do nosso lado Deus vai levantar Alianças Do meio da igreja Que o inferno Vai até tentar Confundir a mente De alguém Para tentar Te paralisar Mas eu não sei Para quem eu deixo O recado Mas Deus está dizendo Eu vou levantar Na tua caminhada Vou levantar Dentro dessa igreja Vou levantar No teu ministério Pessoas que vão Te ajudar A gerar O projeto Que eu te confiei Quem pega Essa palavra Aqui nessa noite Isso aqui é Profecia Para a vida De alguém Deus está dizendo Eu vou levantar Gente que vai entender A dimensão Do que eu te confiei E vai te ajudar A gerar vida Vai te ajudar A gerar vida Vai te ajudar Isso aqui me chama Atenção Elas temem Ao Senhor Porque ainda Que o meu adversário Tente influenciar Na vida de alguém O meu Deus Chega primeiro E desfaz Esse embaraço O meu Deus Chega na frente E desfaz Todo o embaraço Do inferno Contra a igreja De Cristo Elas temem Ao Senhor Só que Elas vão voltar Faraó Não vai ficar Satisfeito Com isso E ele vai dizer Assim Por que vocês Não cumpriram A ordem Que eu liberei Sobre vocês E elas vão Responder Dessa forma Pro rei E vai dizer Assim pra ele É porque Quando a gente Chega lá Elas já deram A luz E ela O texto Fala uma palavra Janaína Que me chama Atenção É porque As hebreias É diferente É porque Elas são Diferentes Elas não São como As egípcias Quando eu Chego lá Meu bem Assim diz o texto Elas já Geraram Aí os céus Ministrou Algo meu coração Que se eu tenho Suporte na caminhada Eu vou gerar O que ele me confiou E se eu não tiver Eu gero também Isso aqui vai pra alguém Que tá na caminhada Há 300 anos Com Deus E não criou Uma maturidade Pra entender Que o que ele te confiou É muito grande Pra você retroceder No meio do caminho Essa palavra Vai pro coração De alguém Que ainda não entendeu A dimensão Do que os céus Confiou pra gerar E o questionamento É Não tem ninguém Que vem na minha casa Ninguém me visita Ninguém me liga Só que Deus está dizendo Eu te chamei Pra ser diferente Você não é Como as egípcias Os céus Estão dizendo Eu te levantei De maneira diferente Eu sou o Senhor Que quando dou Um projeto Também dou A capacidade Pra ir até o final dela Deus está dizendo Para com essa desculpa De dizer que eu não faço Porque ninguém me liga Porque ninguém visitou Os céus Estão dizendo Quem entende o propósito Não para no meio do caminho Quem entende o que gera Não retrocede No meio da jornada Os céus Me trouxe aqui Pra dizer Levanta Mulher de Deus Levanta Homem de Deus Porque o que eu te confiei Eu sou o Senhor Que te dou capacidade Pra gerar Até o final dela Ai Rebe decanta Aramandakai Aramanchou Decanta Elas são diferentes Elas geram Sem suporte Se a gente está lá Pra dar força Elas geram E se não tiver Gera também Ai Isso aqui Chamou minha atenção Janaína Só que aqui Não para por aqui Ai ele vai dizer Agora Vamos pegar então Os meninos Já que nasceu Não deixa crescer Então pega os meninos Que nasceu E joga No rio Nilo A ordem de faraó Era de todas as formas Nós precisamos Impedir Com o crescimento Desse povo E você que entendeu Dá glória pra eu beber água Glória pra ele E ele diz assim Lançai no rio Nilo Todas as crianças Das hebreias Do sexo Feminino Que nasceu Então observa uma coisa Havia uma ordem Sobre o Egito Nenhum menino Das hebreias Pode permanecer Em vida Então entenda uma coisa Havia soldado De todos os lados Fiscalizando Nessa casa Tem uma gestante Fica lá Ali eu também Vi uma mulher Com a barriga pontuda Fica lá também Cerca Aonde houver choro Entra Pra ver se é menino Ou menina Se for menino Mata Então perceba uma coisa Tinha soldado Pra tudo Contelado Na casa Dos hebreus Afim de saber Aonde havia um menino Porque precisava matar Não poderia Deixar viver Tinha que jogar No rio Nilo Então você pode entender O nível De aflição Que os hebreus Estavam vivenciando Nesse período Nesse período Você pode compreender Que o nível De aflição Não era só De trabalho Braçal Não era só De trabalho físico Quem me ouve Diga glória a Deus O nível De aflição Que esse povo Estava vivendo Era um nível Era um nível De aflição Também emocional Porque em um tempo Em que os hebreus O sonho de uma mulher Que casava Era ter filho Agora virou pavor No meio No meio Das hebreias As hebreias Estão desesperadas Como é que eu vou gerar Em um tempo De decreto de morte Só que a minha bíblia Vai dizer que nesse tempo Em tempo De decreto de morte Em tempo Que nenhum dos meninos Poderia sobreviver O texto vai dizer Que nós acabamos De ler No capítulo 2 Que levanta-se Da casa de Levi Um homem da linhagem De Levi Casa-se com uma mulher Da linhagem de Levi E aí eles vão gerar Vão ter um filho Nesse tempo Que tempo, Genaína? No tempo da aflição No tempo da perseguição No tempo do trabalho forçado No tempo de crise No tempo de choro No tempo de luto No tempo de planto Alguns historiadores Vão dizer que o choro Era tão apavorador Que de longe Eles escutavam O choro das hebreias Por causa dos seus filhos Que estavam sendo arrancados E lançados no rio Nilo Então você pode entender A dimensão Da aflição Que esse povo Estava vivenciando Aí quando eu olho Para o texto O texto vai dizer Que nesse tempo Deus decide Levantar um casal Para gerar Aí eu perguntei Ao Senhor Senhor O Senhor não poderia Primeiro ter matado Esse faraó E depois levantar Esse casal Porque quando você Ler a bíblia Você entende Que através desse casal Deus levantaria O libertador Havia um propósito aqui Só que eu perguntei Ao Senhor Senhor Tu não poderia Esperar esse tempo Passar As coisas Se acalmar Depois de levantar A genaína Esse casal Para gerar O filho Que o Senhor Tinha uma promessa Só que aí Eu perguntando Porque eu leio A bíblia Perguntando Eu converso Com a palavra De Deus E aí o Espírito Santo Ministrou o meu coração Senhor Por que que o Senhor Não esperou Esse tempo De aflição Passar Por que que o Senhor Não matou Esse faraó Que estava matando Os filhos Das hebreias E por que que Nesse tempo O Senhor Levanta esse casal Para gerar No tempo Da dor Olha para a irmã Que está do teu lado Diga assim No tempo da dor Diga de novo No tempo da aflição Diga no tempo Do medo No tempo Do pavor É nesse tempo Que Deus decide Fazer esse casal Gerar E aí que vai Uma palavra Para o nosso coração Nessa noite E eu fiz essa pergunta Ao Espírito Santo Senhor Por que nesse tempo Aí o Céus Me respondeu Porque eu preciso Ensinar a minha igreja Que no tempo de crise Ainda dá para gerar Ah Eu não sei Se você pegou Isso aqui O Senhor Me sentou E disse assim Porque eu preciso Ensinar Para a minha igreja Que no tempo Da escassez Da perseguição No tempo Da calúnia No tempo Da difamação No tempo Do levante No tempo Da pandemia Eu ainda Eu ainda levanto Projetos Você precisa Você precisa Você precisa aprender Nenhum Você não vai Retroceder Você não vai Paralisar Pelo meio Em um tempo Em um tempo Como nós Eu sei Eu te dar graça Eu não sei Com quem Com quem eu profetizo Nessa noite Eu não sei Para quem eu prego Nesse lugar Mas Deus está dizendo Eu sou o Senhor Que tenho responsabilidade Com aquilo que eu entrego Eu sou o Senhor Que tenho responsabilidade Com aquilo que eu delego Deus está dizendo Nessa noite Eu sou o Senhor Que vou te dar graça Nove meses Se passa A criança nasce Quando a criança nasce O texto vai dizer Meu bem Que Ela olha para a criança E percebe Que a criança é For A criança é o que? For A criança é o que? Formosa Quando ela percebe Janaína Que a criança é formosa A Bíblia diz Que ela decide Guardar Ela decide Esconder Ela decide Proteger E ela entende Que aquilo que ela gerou Não pode ser perdido Não pode ser perdido Pelo meio do caminho Então ela percebe Para alguém aqui nessa noite O que eu te confiei É precioso demais Para você deixar morrer É pelo meio do caminho Ela guarda Ela protege Ela entende que não pode deixar Se perder E a Bíblia vai dizer Está turnindo a criança A criança Tudo que ela quer Tudo que ela quer É chorar Estou mentindo aqui Mãe Aquele dia Que tu faz de tudo E a criança Não quer nada Ela só quer chorar Como é que se guarda Durante três meses Uma criança Debaixo Desse decreto Aí o Senhor Falou algo comigo E Ele disse assim Algo que é simples Algo que é cotidiano A gente ouve sempre Mas a gente precisa Ser lembrado todos os dias Deus disse assim Para mim Porque quando o projeto é meu E eu decido guardar O diabo não toca Eu não sei se você Está entendendo isso aqui Nessa noite Mas o Céus está dizendo Se o projeto foi eu que confiei Descanso teu coração Vai dormir em paz Para de perder Noite de sombra Porque Ele está dizendo Se foi eu que te confiei O diabo não toca O projeto é meu E o diabo não toca O projeto é meu E o diabo não toca Levanta tua mão Que eu quero profetizar de novo Nessa noite Deus está dizendo Para essa igreja A noiva é minha E o diabo não toca Essas portas são minhas E o inferno não toca Aquele menino rebelde Dentro da tua casa Deus está dizendo Mulher Deita a cabeça E vai dormir em paz Porque eu já disse Que é meu na terra Vai dormir Porque o diabo Não toca Você que está entendendo Levanta a mão Para adorar nessa noite Porque é noite Porque é noite de livramento Nessa casa Deus está dizendo Eu estou guardando Eu estou escondendo Eu dou livramento O inferno não toca Porque é meu É meu escolhido Vou levantar Vou levantar para um projeto Extraordinário E os céus estão dizendo Para mulheres aqui Que chega na igreja Às vezes Atripulada Porque o marido Está na porta de barraca Eu Senhor Sou Deus Que já te disse Vou levantar como pregador Vou levantar como pregador Da minha casa Vou levantar Como uma voz profética E todos terão que ver Que eu sou um Senhor Eu sou um Senhor E quando o projeto É meu O inferno Não toca Ela esconde Por três meses Debaixo de toda Essa aflição Debaixo de toda Essa perseguição E ela está escondendo Talvez quem sabe Todas as vezes Que aquele menino Ia chorar Ela corria A Janaína Colocava um pano Na boca Tu tem noção De como Moisés Foi gerado Debaixo de decreto De morte Debaixo de perseguição E quando cresce Não tem nem direito De chorar Porque todas as vezes Que o menino Abre a boca Para chorar Joquebete Precisa abafar Deus está dizendo Eu tenho visto A tua lágrima Eu tenho visto O teu choro E o César está dizendo Nessa noite Suporta o tempo Do processo Engole esse choro Engole essas lágrimas Porque você vai gerar Coisas extraordinárias Eita O menino chora A tampa Deus está dizendo Engole o choro Entenda o tempo Do processo Porque nesse tempo Do processo Estou te lapidando Para coisas grandes Ah Genaína Deus está dizendo Ah se a minha igreja Pudesse entender Que esse tempo De lágrima Sou eu o Senhor Te forjando Que esse tempo De lágrima Sou eu o Senhor Te preparando Engole o choro Engole o choro Engole o choro Para de dizer Para de dizer Eu entro lá Ninguém me vê Engole o choro Para de dizer Eu entro lá Ninguém me abraça Engole o choro Para de dizer Ninguém me liga Engole o choro Para de dizer Ninguém me procura Engole o choro Deus está dizendo É o tempo Do preparo 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 Ah Jesus Jesus me trouxe Aqui nessa noite Para dizer Entenda o tempo Do propósito Entenda o tempo Do propósito Esse tempo De lágrimas Os céus Estão dizendo Eu estou Te preparando Engole o choro Moisés Engole o choro Moisés Engole o choro Moisés Esse Moisés Que está chorando Hoje não pode nem Emetir som Não tem dimensão Do que o céu Está preparando Para ele Lá na frente Engole o choro Moisés Engole o choro Moisés Esse Moisés Hoje que não tem Nem direito De expressar A sua dor Não tem dimensão Do que o reino Está preparando Para ele Vivenciar Lá na frente Engole o choro Moisés Ei Eu sei que os céus Trouxe alguém aqui E está palestrando Ao coração Eu sei que Jesus Te sentou aqui Para dizer Engole o choro Moisés Entra para o quarto Fecha a porta Porque o Senhor Lá está ouvindo As suas lágrimas Engole o choro Moisés Deus está dizendo Esse Moisés Está sendo forjado Desde o seu nascimento Para viver Coisas extraordinárias O Senhor Te trouxe aqui E está dizendo Engole o choro Moisés Estou te preparando Para viver Coisas que os seus olhos Ainda nem pode Contemplar Moisés não pode nem chorar Imagina Só que Joquebede Por três meses Ela guarda Esse menino Passa-se os três meses Ela entende Que não dá mais Para guardar Porque enquanto Dá para ela fazer Ela faz Ela entende Que não dá Para transferir Para Deus Aquilo que eu Preciso fazer Ela entende Que não dá Para transferir Uma educação De uma criança De cinco anos Para ele Quando na verdade A autoridade De mãe e pai É minha Ela entende Que não dá Para entregar Para Deus Aquilo que ele me Deu autonomia Autoridade Para exercer Só que quando Ela percebe Janaína Que a criança Não dá mais Para ser guardada Aí ela entrega Para Deus Aí ela entende Que agora Não dá mais Para me bater boca Não dá mais Para me discutir Não dá mais Para me quebrar O pau Dentro de casa Eu preciso entender Eu tenho que entregar No altar Já não cabe mais Para mim fazer Eu vou repetir Isso nessa noite Enquanto é Para eu fazer Os céus Não vão interferir Naquilo que é Como autoridade Para me exercer Mas quando Eu não posso fazer Eu preciso entregar No altar Porque quem me deu Para gerar É o mesmo Que me dará Suporte Quando eu não puder Mais fazer Eu não sei Se alguém Está entendendo Isso aqui Nessa noite Pessoas que estão Carregando projetos E que no decorrer Do percurso Têm dito para Deus Senhor Eu já não tenho Mais capacidade De suportar Toda essa grandeza Que o Senhor Me confiou E Jesus te trouxe Aqui para dizer Entrega Porque aquilo Que você já Não pode mais fazer Eu sou o Senhor Que entra na guerra E opera ao teu favor Ela entende Não dá mais Para mim Guardar O que ela faz Ela pega O junco Prepara Um barquinho Betuma ele Por fora Prepara todo Pega Moisés Coloca dentro Desse barquinho Vai até o rio Nilo E coloca ele lá Lembra desse rio Nilo? Onde todas as crianças Eram lançadas Para ser mortas Só que nesse mesmo rio Pastor É o mesmo rio Que Moisés Ele vai ser preservado Para permanecer Para permanecer em vida Jesus trouxe Trouxe-nos aqui Para dizer uma coisa Aquilo que veio Como decreto de morte Para muitos Eu sou o Deus Que ainda não coloquei Um ponto final Na tua história Veio como decreto Para muitos Mas o meu projeto Na tua vida Ainda não acabou O Senhor está dizendo Calma o teu coração Descansa a tua alma Porque pode estar sendo Decreto de morte Para uma nação Mas o que eu tenho Na tua vida Na tua casa No teu ministério Na tua família Ainda não acabou Moisés é guardado Só que enquanto Moisés Está sendo colocado No rio Nilo A Bíblia diz Que a filha de Faraó Está lá no palácio E aí ela decide Nesse dia Descer para tomar banho Enquanto Moisés Está lá Ela também está descendo Eu vou me banhar hoje Alguma coisa inquieta A Elida Faz ela ter vontade De tomar banho No mesmo rio Que Moisés está E o texto diz Que ela vai Descer Para se banhar E ela vai observar E ela vai ver Que tem algo diferente Mexendo ali E ela vai pedir Para apanhar E quando ela Manda buscar Quando ela olha Ela percebe Que é um menino E que é um hebreu E quando ela vê Que é um hebreu O texto diz Que ela vai Se agraciar Daquela criança E ela detalhe Ela percebe Que é hebreu A filha de Faraó Quem lançou O decreto de morte Vai se afeiçoar Por essa criança O Senhor está dizendo Eu sou o Deus Que começo E sou eu Deus que termino Eu sou o Deus Que começo E sou eu O Deus que termino O recado de Deus Nessa noite É para alguém Que entrou aqui Aflito Angustiado Desesperado E Ele está dizendo Não vai acabar Em carta de divórcio Não vai acabar Na boca de fumo Não vai acabar Debaixo da terra Não vai acabar Na porta de barraca Eu sou o Senhor Que começo E sou eu Deus que termino Eu sou o Deus Que inicio E sou eu Deus Que concretizo Eu vou preservar Em vida Eu vou preservar Em vida Eu vou Preservar Em vida A Emirian Está observando Para onde está Aí no seu irmão Quando a filha de Faraó Está com a criança A criança nos braços Ela corre Se apressa E diz Quer que eu chamo Uma das amas Para amamentar Essa criança E a Bíblia vai dizer Que ela Não recusa Não questiona Não pergunta nada E só diz Vai e busca Quem vem A mãe de Moisés Eu não sei Se você está entendendo Isso aqui Mas Jesus está dizendo Sou eu O Deus que cuido Sou eu O Deus que entro Quando você Não encontra mais resposta Sou eu O Deus do ponto Final dessa história Ela vem Janaína Pega a criança E leva para criar E eu quero que você Se coloca de pé Nessa noite Dando um salto De glória a Deus E de aleluia Para o Senhor E dizendo para alguém Que está do teu lado E catuca ele Nessa noite E diz Eu sou o Deus Que te fiz gerar E sou eu O Deus que vou Te dar suporte Até o final Dessa gestação Sou eu O Deus que te confiei O projeto E sou eu O Deus Que te dou suporte Até o final Dessa gestação Deus está dizendo Nessa noite Para algumas pessoas Aqui Eu te confiei Projetos Grandes Há sobre a tua vida Uma responsabilidade E o Senhor Está dizendo Não vai ser abortado Não vai morrer Pelo meio do caminho Os processos Não vão te sucumbir Os processos Não vão te paralisar Eu te dou graça 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 Levanta a mão Para adorar Levanta a mão Para adorar Levanta a mão Para adorar Porque os seus Vai começar A renovar pessoas Aqui nessa noite Os seus Vai começar A levantar Ministérios Aqui nessa noite Ei Você que pregava E não prega mais Você que profetizava E não profetiza mais Mulher Que me buscava E não tem clamado mais Deus está dizendo Eu te ergo Nessa noite Eu te ponho De pé Nessa noite A promessa Que eu fiz Não começou Em você Começou lá Nos seus pais E o Senhor Está dizendo Eu vou te fazer Chegar em lugares Que eles não chegaram Eu vou te levantar Para viver Coisas Que a tua casa Ainda não viveu Esse Moisés Não vai morrer No Rio Esse Moisés Não vai ser abortado Você vai chegar Aonde eu disse Que você chegaria Você vai chegar Você vai chegar Você vai chegar Você vai chegar Você vai viver Você vai viver A plenitude De tudo aquilo Que eu te prometi Não vai parar No meio do caminho Não vai ficar No meio do processo Você vai chegar Eita Ramanchou Decantarabandakai Rebedecantarabandakai Rabandarebandakai Ai Ramanchou Eu quero convidar Aqui na frente Que hora é pastor Eu quero convidar Aqui na frente E eu passo Para o pastor Estar orando Porque eu sei Que tem aqui Você Que sabe Que o Senhor Te confiou Coisas grandes Você sabe Que não foi O profeta Que errou De endereço E o Senhor Está dizendo Ao meu coração Eu não falei Uma Eu não falei Duas Eu não falei Três Deus está dizendo Eu quero que você Venha aqui na frente Porque há um renovo Do alto Que descerá Sobre a tua vida Você entrou Quebrado Desanimado Querendo largar tudo E a convicção Que está no teu coração É que nada mais Acontecerá Em você Só que o Senhor Está dizendo Vem aqui Corre aqui para o altar Corre aqui para o altar Porque há um renovo De Deus Sobre a tua história Nessa noite Há um renovo De Deus Sobre a tua vida Aqui nessa noite O Senhor Está te chamando Corre aqui para o altar Porque eu quero te erguer Eu quero te levantar Porque eis que chegou o tempo De eu começar a iniciar coisas Na tua casa Eis que chegou o tempo Mulher De eu te levantar E os teus olhos Contemplar Toda a promessa Que eu te fiz Nessa jornada Corre para o altar Nessa noite Eu sei que tem mais gente aqui Tem gente aqui Que um dia já foi Foi muito gás Na obra de Deus E hoje tem-se sentido Cansado Só que a noite De renovo Para a tua vida Vem aqui para o altar Vem aqui para o altar Eu sei que tem mais gente Para vir aqui Corre Corre para o altar Sou eu Deus Sou eu Deus que falo contigo Naquele quarto Me revelo para você Em sonhos Tenho 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 Uma obra Vem Vem Corre aqui para o altar Nessa noite Jovem Você de amarelo Corre aqui para o altar Nessa noite Corre aqui para o altar Nessa noite Alguém pode abraçar ela Aqui na frente Agora eu quero te conhecer Você Que chegou aqui hoje Mas ainda não tem Uma aliança com Cristo Só levanta a mão assim Para eu te conhecer Só quero te conhecer A senhora não serve O Senhor ainda E eu quero te fazer Um convite Você não quer sair daqui De mão dada Com esse Jesus Que tem poder De quebrar cadeias De quebrar cadeados E mudar Todo o rumo Da sua história Você não quer Vim aqui para o altar E deixar ele Recomeçar Refazer Uma nova história Na tua vida E através da tua vida Você ver toda a sua casa Ser mudada Quero te convidar Você quer? Levanta a mão assim Você quer? Não? Tem certeza? Amém? Tem mais alguém aqui Que não serve o Senhor ainda Levanta a mão assim Para eu te conhecer Todos aqui servem o Senhor Aí atrás Todo mundo serve ao Senhor Amém? Glória a Jesus Amém? Então você vai estender As suas mãos para cá Aleluia Glória a Jesus O ministério de louvor Se quiser vir para cá Pode vir Nós vamos estar orando Vamos fazer um ar Do profete Que eu creio Que cadeias já estão Sendo quebradas Aqui nessa noite Que todo o projeto Do inferno Contra essas vidas Não prevalecerá mais E o Senhor Vai levantar Para cumprir a promessa Que Ele já tinha Vos feito Deus vai levantar Vocês Nesse tempo É nesse tempo De crise É nesse tempo De adversidade O Senhor está dizendo Eu vou erguer E eu vou cumprir Todas as promessas Que eu vos fiz Levanta a tua mão Para cá E começa a interceder Porque eu creio Que o Senhor Ainda ao fim Dar desse ano Vai levantar Projetos aqui Para viver Coisas grandes Do mundo espiritual Glória Aleluia Levante as mãos Levante as mãos Senhor Eis aqui O seu povo Que ouviu A sua palavra E precisa urgentemente De um renovo Aleluia 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 Aleluia